É só na tarde do que, é só na tarde do que Com o Spotify, pai, eu vivo vida de luxe É só na tarde do que, é só na tarde do que Joga na conta do pai, que nós vai pra Hollywood Tomei muitas covinhas e também a Bissolute Basta pegar, taxa é fute, só vou de Goiá Salute No MK domingo, é jogo do Timão Eu só vou do que feliz, seu machão, rabetão Nós tá gastando a vera, então vem sem preguiça Tu vai sentar pro Ike, por Eripo, nego, bicho E nos olhos dos mantraques, tu vai ver que tudo é fácil Tô chavão de doce e mola, trajadão de Edad E só graça sem queda, minha favela venceu Na garupa do chefe, todas que cê bom me deu Tatuagem no peito, eu sou filho de Deus E a inveja, pode pá que se fomeu Essa nota de duque, essa nota de duque Joga na conta do pai, que nós vai pra Hollywood E hoje é festa linda, clandestina, casa amiga E ela já deu sabendo que o lobinho patrocina Nike, 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 me chamam de Nike boy Revoada, capate, e os vilão virou herói Aí fuge, tem foda, no iPhone feroz Se eu tô rica, ela fica, dura é fuga, veloz Oh, 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 dura é fuga, veloz É só na tarde duque, é só na tarde duque Joga na conta do pai, que hoje não vai gastar E DJs eu não vou falar, yeah O vitinho tá na gravação Olha só As duas A fé Afe Abra a Tinha que se fundir Deixa eu usar no mais Os peras As duas As duas As duas As duas